Bem, vocês provavelmente já estão saco cheio da minha voz Quer dizer, eu não sei, é porque eu fico saco cheio da minha voz, né? Mas é porque eu já joguei jogo tantas vezes, que eu sei tudo já Mas vocês nunca viram, só viram, eu conto nem a história, mas nunca viram o jogo Então eu acho que pra vocês está sendo mais legal do que pra mim Mas enfim, agora a gente chegou na sala do Bill E ele vai, ele, a gente quer um carro Ele falou que vai ajudar Só que a gente tem que pegar as peças do carro Enfim E quando a gente pegar o carro, a gente vai Acho meu irmão Enfim Aí vocês já entenderam, né? Essa aqui Tesourinha, sempre bom Aham, ok Aham, ok É, ele é meio doido Meio doido, meu doido Notas da cerca Tenho que me lembrar de limpar os infectados que estão presos na cerca Terceira vez desse mês que muitos deles estão fazendo os toques Tipo, estão ficando um em cima do outro Em cima da cerca Em cima da cerca E tá derrubando a cerca Limpar a cerca Assim em maiúsculo Ele fica botando coisa assim espalhada pra lembrar ele mesmo Esse bicho é doido, mano O mapa aqui da cidade dele O mapazinho da cidade dele Aham, ok Beleza Pegar água Água, coca-latão Água, coca-latão Mery 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 A grinha é mais caro Tem hack, check O que é isso? Hum Agora eu Aprendi a Usar mais vezes a minha faca Beleza, bora Licença Licença Olha o xadrezinho aqui, mano Sai louco Hum Você sabe como jogar isso? Sim Muito mal Eu sempre queria aprender Ei, Bobby Fischer Não toque nada naquele pão Bobby Bobby, o que? Deixa eu ir Eu lembro que tem como Eu mexer ainda nesse bagulho Né, mano Tenho quase certeza que tem como Mexer nesse bagulho Não to ficando louco Eles vão Aí eu volto Nossa, eu to ficando louco então Tinha certeza que tava pra mexer ali Mas beleza O psicopata Falou sozinho Você não tá brincando com ele Sim, ele é um de uma forma Eu preciso olhar por aqui Não tem nada dentro que eu preciso Vá lá, pegue o que você quiser Muito bom Nota de caçadores Eu vi um grupo de caçadores Passando perigosamente perto da cidade Por sorte Um grupo de infectados começou a seguir eles Começou a correr atrás deles Lembrete Ah, lembrete Vou botar mais avisos Mostrando que você tá falando sério Isso é a nota que ele deixa espalhada aí Qual tipo de problema você está em? Onde está o teste? É só um trabalho É simples de desligar O que você está entregando? A pequena brata? Haha, você também Fafalabrão Eu espero que você conheça o que você está fazendo Você me engana com esse cara? Onde estamos indo, Bill? Minha outra casa segura É mais uma armadura Espera Eu pensei que nós íamos arrumar o carro Sim Você vai arrumar o carro? Bill Licença, meu amigo Quando você faz isso Você soubesse como eu fico Quando você faz isso Você não vai para o carro, porque ele está enganado com infecção Então nós precisamos de mais armas Ok Ok Ah, que? Haha, você não tem medo Shush, shush Onde está dentro? Oh, eu não quero cuidar disso Relax, não é nada Então, você não respondeu a pergunta sobre a Tess Eu pensei que os dois eram inseparáveis Ela está ocupada Ah, eu não vou olhar Um 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 Hem Usos Feito? Um 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 O que? Infecção! Ok, ok Vai de perto, vai de perto Eu tenho ele Olha o bicho Beleza, pô, beleza, beleza Não, beleza, pô, beleza Descubra 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 Um monte de mão, deixa lá Vem lá Descubra 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 Está ficando... Estou voltando... Bill? Bill? Joel. Por favor. O que ele falou agora é muito, muito sério. Pelo menos os zumbis são previsíveis, tá ligado? Os inimigos de verdade são seres humanos. Não, não. Eu preciso uma arma. Não, você não. Joel, eu consigo lidar comigo. Não. Fique aqui. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Mas deixa eu te contar uma história. Uma vez em uma vez, eu tive alguém que eu me importava. Um parceiro. Alguém que eu tive que procurar. E nesse mundo, esse tipo de coisa é bom por uma coisa. Você vai te matando. Então, você sabe o que eu fiz? Eu fizemos a fã. E eu percebi que tem que ser apenas eu. Bill, isso não é assim. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso. O que eu disse a você quando passamos nos passos? O que eu disse? É só fixar o seu estúpido. Não se toque. Não se toque. Não se toque. Você mantém o bebê de um pouco mais longo e, eventualmente, vai se derrubar na sua cara. Posso me, por favor, só sair com você? Aqui. Vamos sair com ela. Jogou uma dose na minha cara. É dois centímetros de distância de mim. Fica que eu morro mesmo, né? Beleza. O Bill é um absoluto. Vamos ir mais longe. Eu tenho algo que eu vou te mostrar. O que você tem? Um novo alho, da caixa de alho. Esse... 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 Esse aqui é tipo uma granada. Tá ligado? Esse... 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 Entenderam? A gente tá indo atrás de uma bateria. De um carro. Pra botar em outro carro e ir embora. Cara... O Bill é tipo um lobo solitário. Tá ligado? Ele provavelmente perdeu alguém que ele amava. E meio que se traumatizou. Bem... Eu não sei... Se eu concordo com ele, mas... Acho que não tem como você se... Fechar. Não tem como você falar assim, não. Eu não vou criar laços com uma pessoa, porque ela pode me machucar. Ele pode até fingir que não... Ele pode até fingir que não... Ele pode até fingir que não se importa com alguém, mas... Não tem como esconder, não tem como evitar. Nota das bombas. Um grupo de corredores... Acionou a maioria das minhas bombas. Na parte sul da cidade. Ah... Tá na hora de fazer outra... Outras bombas. Não... Lembrete. Não esquecer de marcar o mapa com todas as localizações das bombas. Olha... Ele meio que mora nessa igreja aqui. Ok. Isso é onde vai, cara. Ali, vamos lá. Olha... Aqui está a escola. Ok. Pronto? Acho que vamos descobrir. Ah... Nossa, Bill. Isso foi tu? Vem ele, vem, vem. Vem ele, vem, vem. Hum... Desculpa aí. Passa essa porta. É tudo novo território para mim. Eu estou indo. Ó... Você ouve isso? Continue quieto. Shhh... Fimhal. Agora... Fimhal. Na manha, na manha, na manha. Num sapatinho, num sapatinho. Não sei fazer barulho, não sei fazer barulho. Não olha pra mim não, não olha pra mim não. Não olha pra mim não. Fica na tua, fica na tua. Fui dormir, fui dormir, fui dormir. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ó, que coisa linda, meu Deus do céu. Ó, fica olhando, fica olhando. Tchupá. Gostaram, gostaram, gostaram. Tem que pensar, mano. Aqui é a estratégia do grego, Stratégma. Vai, corre mesmo, corre mesmo, corre. Estou ligado. Estou ligado. Tenha uma janela para a porta. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Esses aqui não são cegos, não. Minha nossa, velho. Como é que esse bicho veio? Ai, meu Deus, todo mundo viu, Loura. Cenas fortes, cenas fortes. Ai. Passou, passou, passou. Tenso, hein, galera. Tenso, jogo é tenso, jogo é tenso. Pena que eu sou muito bom. Às vezes falha, né? Às vezes não consigo ser tão ninja. Mas tamo aí, tamo aí. Pena de vagalume. Sabe aqueles, esses negócinhos, esses cordões de vagalumes que a gente acha espalhado no jogo? Tem os nomes dos produtores, dos artistas, dos caras que trabalharam no jogo. Doideira, né, mano? De tijolim, tijolim, vou ver com o seu coração. Ó, tem mais, tem mais, tem mais. Ó, aqui na manhã, bora na manhã, aqui, bora na manhã. Sem ninguém ver, sem ninguém ver, sem ninguém ver. Bora, bora, bora. Ó. É isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Vime, vime. Tá quieto. Morreu, morreu, morreu. Valeu, gostasse. Eita, caramba. Calma, calma, calma. Ai, me viu. Tô de olho. Vem na mão, vem na mão, vem na mão. Por que eu não consigo ser ninja, hein, velho? Não vou dar arma pra você, cara. Você tem seis anos de idade. Ok, ok, ok. Aham, ok. Vai, passa. Pelo amor de Deus, cuidado. Oi. É, eu vou dar arma pra ela. Tô já dando. Tem mais uma coisa de clicar dentro da casa. Ah, cê. Eu não vi isso ainda. Vamos lá. Cuidado. Oh! Estão dormindo, eles estão dormindo. Olha a mãozinha dele, que massa. Cadê a mão? Mostra a mão, mostra a mão. Melhor me baixar, é melhor me baixar, né? Com licença. Olha só. Acho que isso aqui era uma família inteira, velho. Que virou instalador. Minha nossa. Passou, passou. Vamos lá. Por que nos deixou aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Mesmo que eu tenho alguma ideia de quem poderia vir aqui. A escola está no outro lado da sua casa. Vamos entrar. Vamos lá. Vamos lá. Bateria. Achar o carro. E ir embora. Gê, 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 gê. A gente está correndo tanto assim, hein? Podia correr assim o jogo todo, né? Esse caso está vazio? Tá vazio, tá vazio. Tá vazio, tá vazio. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sim, baby. Olha o quarto do muro. O que é isso? O diário de um menino. O que foi? É de boa. Não, é de boa. Vai lá ver como é que tá. Deixa eu só ler um negócio aqui. Cadê? Diário. 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 Boys Diary. 4 de outubro. É oficial. A escola tá fechada indefinitivamente. Por tempo indefinido. Acho que esse surto, pelo menos, é bom pra alguma coisa. Sem escola, sem tarefa de casa. O que por mim tá tudo bem. Agora, o que que eu vou fazer com esse tempo, com todo esse tempo livre? Dia 5 de outubro. Mamãe e papai estavam brigando. De alguma maneira eles estavam gritando, ele gritando entre si e ao mesmo tempo sussurrando. E ao mesmo tempo sussurrando. Parecia que a mamãe queria ir embora. Ir pra casa da irmã dela. O papai fala que aqui é seguro. Ele tá falando que o vírus, que o surto não vai chegar aqui na nossa cidade. Dia 6 de outubro. O papai gritou comigo por escutar o rádio. Por estar escutando o rádio. Ele disse que as notícias é tudo mentira. A mamãe concordou com ele. E ficou com raiva de mim também. Mas, eu consigo ver que ela tá com medo. Os dois estão com medo. Dia 7 de outubro. Eu acho que o papai ficou arrependido. Pelo que ele gritou comigo ontem. Gadget was asleep. Ah, acho que é o cachorro dele. Meu cachorro tava dormindo na minha cama e ele não falou nada. Ele entrou. É, o cachorro dele. Ele entrou, fez carinho nele. É, suspirou. E foi tipo... E saiu. Saiu do meu quarto. Eu nunca vi ele assim. Dia 10 de outubro. O papai tava com sua mamãe ontem à noite. A tia Karen morreu. Pelo menos aí... Eu acho que é isso que eu escutei. Quando a gente foi... Comer café. Todo mundo tava bem inquieto. Como se nada tivesse acontecido. E eu também... Fingi que nada tava acontecendo. Dia 15 de outubro. O policial Jones parou aqui e conversou com o papai. Na verdade, ele surrou com o papai. Isso... Isso vem acontecendo muito esses dias. Depois... Depois... O papai disse pra gente que a gente tinha que sair da cidade. A gente tinha que ir pra ir pra uma nova casa. Que os militares iam proteger a gente. Eu sou... Eu sou a única pessoa que pode levar uma bolsa comigo. Eu sou a única pessoa que pode levar. A mão lia lá. Ah, eu só posso levar uma bolsa comigo. E a minha mãe ficou lá, sentada, em choque. Dia 16 de outubro. Pra onde a gente tá indo... A gente não pode levar animais. A gente levou... A gente dirigiu até a ponta da cidade com o cachorro. Eu tirei a coleira dele e deixei ele ir embora. No caminho de volta... O papai falou pra mim que ele ia ficar bem. Que ia ficar tudo bem. Ele... Ele... Ele nasceu pra ser libertado na natureza. Tanto faz. Dezesseis de outubro. Chegou a hora. O papai disse que a gente vai chegar... Vai estar de volta... Mais cedo do que a gente espera. Eu acho que ele não aguenta mais. Doideira, hein? Loucura, loucura, loucura. Vamos ver onde o Cubiu está. E aí, mano? Ok, ok, ok. Ok, mano. Ok, ok. Beleza. Beleza. A gente tem que chegar ali. Tem muito bicho aqui, velho. Acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Vou terminar o vídeo aqui já. Bem. O caminhão com a bateria já está bem ali. Então no próximo vídeo a gente vai pegar a bateria, pegar o carro e ir embora daqui. Eu vou ficar daqui ainda. Bom... Entreti... Ê вами aí... Ah... Entreti... Entreti... Anoge é...